Prefeito Fábio Gentil Discurso do prefeito Fábio Gentil Aqui na segunda travessa do fio, no Cangalheiro Quero desejar, principalmente, um bom dia A pracinha da esperança E a filha Que está representando aqui A família da homenageada Que é a dona esperança Como também quero aqui, que fique do meu lado O tataraneto de dona esperança Que é o Isaac Isaac está ali, tem que estar aqui do meu lado Está aqui neto, bisneto Para a família aqui do lado, quem está homenageando Porque além da função Da execução das obras, Paulinho Nós temos um compromisso com a sociedade Com a comunidade De sempre prestigiar Ouvindo os aclames da comunidade E aqui, a própria comunidade Pediu que fosse homenageada Uma das pessoas que batalharam Que vieram da cidade de Matões Em 1964, se eu não me engano Que ia para a beira do rio Lava roupa Vivia de lavar roupa A grande família do município de Caxias Mas que criou seus 11 filhos Com dignidade Acima de tudo Com respeito Com a educação Essa família prezada celebrada E quando o Paulinho diz que confia no governo Ele diz que confia nele também Porque faz parte do governo Que ele acredita E que nós juntos Trabalhando com o mesmo objetivo E também com os vereadores Que estão aqui para dentro da Câmara Aqui o vereador Jerônimo Com os líderes comunitários Que aqui estão presentes A gente contribui Para que realmente possa desenvolver a cidade E quando eu estive na Vila São José Lá o pessoal chamava Inferninho Que aquilo não era local para se viver Que ela não tinha infraestrutura Não tinha uma obra municipal Que dignificasse aquela comunidade E nós fizemos todo o serviço De infraestrutura necessária Valorizando e respeitando Quando eu vim aqui Que falaram Fábio vai lá no Sovaco da Jumenta Que nome é esse? Por quê? Todo prefeito que lá passa A gente pede A gente luta para construir E nos últimos governos Era esquecida essa comunidade Aqui nós temos uma rua Chamada que terceira travessa do fio Que nem carro passava lá O pessoal falava Que a SAMU nunca chegaria E nunca chegou lá E eu disse A gente começa asfaltando E calçando todas as ruas E assim viemos para cá Conversamos com os moradores Calçando as ruas Todas as ruas E asfaltamos demais E falamos dessa praça E muitos Pelo descrédito Que muitos vieram aqui Que prometeram Falaram Mas não é mais uma promessa E eu vim aqui Como aqui disse para mim Será assim que Não é mais uma promessa Fábio Gentil Me aguarde Tudo na vida que a gente planta Se a gente trabalha com amor Com respeito Um dia vai frutificar E eu tenho certeza Que esse sonho vai ser realizado E hoje a gente veio para cá E eu ouvi O que vocês querem aqui? Nós queremos uma praça Que dê qualidade ao bairro Uma praça que valorize A nossa moradia Nós somos seres humanos Nós somos cidadãos de bem Nós pagamos nossos impostos Nós precisamos ser respeitados Ele disse Pois nós vamos construir Pedimos ao secretário De infraestrutura Doutor Murilo Que através da secretária De junto E o Bonito Gentil Que pudesse fazer Um projeto para cá E quando a gente começou A fazer o projeto Eu vim aqui Eu ouvi Dona Leocádia Dona Leocádia foi disso Mas a gente precisa também De uma academia Para as mulheres Para que finalzinho da tarde As mulheres comecem A fazer seus movimentos Eu até achei graças Pois será colocada Uma academia também Para as mulheres Mas o importante aqui É que a gente ouviu Ouviu a todos os moradores daqui E que a gente valorizou E que a gente respeitou E vale-se ressaltar Que o prefeito municipal Que a prefeitura de Caixinha Que a Câmara de Vereadores Que os líderes comunitários Aqui presentes Não fazem favor Ao nosso povo Isso é um compromisso É uma obrigação De quem é eleito Com compromisso E a responsabilidade De trabalhar pelo município E nós queremos fazer Que essa obra Que está aqui hoje Chegue a todos os bairros E a todas as comunidades Já autorizei o secretário De infraestrutura Que realmente comece a trabalhar A rua Beco da Póvora Que é chamada assim Que muitos sonham lá E que no período invernoso Lá é um rio Lá é um riacho E que prejudica as casas Nós vamos trabalhar Para que seja feito Já autorizei o secretário De obras Que faça o calçamento central Da passarela central De toda a avenida Senador Edson Lobão Aqui na avenida Da Volta Redonda Cangalheiro Volta Redonda Vamos iremos anunciar Daqui a pouco Lá na escola da Vila Paraíso Mais de uma dezena de obras Que vamos construir Enquanto todos os prefeitos Falam de dificuldades Enquanto o Brasil Fala de crise Nós temos uma demonstração De compromisso E responsabilidade Com a cidade Quando a gente começa A implantar Mesmo no período invernoso Asfaltando ruas Como é aqui no Cangaleiro Rua do Angelinho Segundo através do Angelinho De mais ramificações Das ruas do Angelinho Como nós estamos construindo pontes Escolas que vamos entregar hoje Praça como essa E continuamos trabalhando Autorizei a construção De mais dez praças Do município de Caxias A Praça da Bíblia Que é um que é Em respeito aos nossos evangélicos A Praça da Matriz Que é a recuperação De uma grande praça central Do município de Caxias Praça na zona rural Como é Nazário Bruna Pedido do vereador Catulé Praça lá no povoado Caxara Praça lá no povoado Descanso Serão vários povoados Tendo o que nunca teve Então em dois anos E hoje Iniciando o quinto mês Dois anos e quatro meses Já fizemos Tenho certeza absoluta Muito mais do que fizeram Em quatro Em oito ou doze anos Não estou aqui Para criticar ninguém Estou aqui Para prestar conta Do nosso compromisso Estou aqui Para dizer A cada um de vocês Que a gente precisa Continuar trabalhando junto Mas tenho um pedido A fazer Principalmente A todos os moradores Aqui do Cangaleiro Que a gente trabalhe imbuído Do mesmo propósito Da manutenção Do patrimônio público municipal Porque isso a gente entrega Pra vocês A praça a gente entrega Pra vocês Mas a partir de agora Vocês passam A ter um compromisso De zelar pelo patrimônio Pra que o recurso Que a gente está economizando Seja levado A outras comunidades E não retornando aqui Para consertar O que a gente fez E que amanhã Possa estar quebrado Que a gente possa Trabalhar junto E eu peço Esse apoio Da comunidade A gente precisa Elevar esse benefício Pra outras comunidades Porque tem ciúmes De outras comunidades Dizendo que a obra Não chegou Mas a gente faz gradativo Agora tudo que a gente faz A gente faz bem feito Mas o Paulinho já agradeceu E eu vou ratificar As palavras do Paulinho Quando ele agradece A todos aqueles Que trabalharam aqui Desde da Secretaria Toda a Secretaria de Infraestrutura De Humanismo Mas todos os operários Como aqui o mestre de obra O Corrinho Teve presente aqui A todos os pedreiros A todos os que assentaram O piso aqui Da nossa Praça da Esperança Dizendo que essa praça hoje Não é da Prefeitura Essa praça é de vocês Dizer que este nome Dignifica todos aqueles Que aqui moram Que por aqui passaram Dizer, Tonerinho Que o respeito Que nós temos Pelo povo de Caxias E o amor É que faz Que a gente trabalhe Cada vez mais Em pleno feriado Que é primeiro Nós resolvemos Justamente chamar Toda a comunidade Chamar todos os Trabalhadores municipais E conduzir Pra entrega Desse patrimônio Público municipal A gente trabalha Em todas as áreas Vamos entregar agora Uma grande escola Dando a demonstração Que a gente está preocupado Também com a educação E no próximo mês Vamos entregar Os maiores hospital Municipais do interior Do estado do Maranhão Um grande hospital Dando a demonstração Que a gente está preocupado Com a saúde pública também Agora a gente precisa Ter o amor Ter o respeito E acima de tudo Ter a parceria Do povo de Caxias Acreditando Que nós estamos trabalhando Todos os dias De outunamente Eu, Paulinho Todos os secretários Todos os coordenadores Todos os vereadores Trabalhando Pra que a gente possa Produzir o que é de melhor Então eu finalizo Minhas palavras Agradecendo a Deus A oportunidade que nos deu De estar presente com vocês Agradecendo a Deus A oportunidade que nos deu De gerenciar O município de Caxias E agradecendo a Deus A possibilidade De realizar um sonho Dona Mourinho Que quando eu cheguei aqui A senhora me disse É um sonho deste povo Uma palavra Que a senhora reduziu Resumiu Foi um sonho Eu digo Um sonho Que a gente acredita Trabalha E possamos ter esperança De que ele aconteça Um dia ele é concretizado Hoje O sonho está realizado Que Deus abençoe A sua família Que Deus abençoe A todos aqui presentes E a toda a comunidade Do Cangaleiro Muito obrigado E um bom dia Obrigado 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 Obrigado